O Homem Reve Me perguntaram se eu tava com o homem E eu falei, eu disse que não Nem só de convívio o homem Mas de toda palavra de Deus Olha o vaso cheio da unção 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 Eu quero, eu quero, eu quero adorar Eu quero, eu quero, eu quero é machar Eu quero, eu quero, eu quero é louvar Só o Senhor é Deus aqui nesse lugar Eu quero, eu quero, eu quero é louvar Eu quero, eu quero, eu quero é adorar Eu quero, eu quero sentir a presença dele Só aqui Sou o Senhor é Deus sou o senhor é Deus sou o senhor é Deus o Senhor é Deus é Deus de Jeová meu Jesus filha de Jeová me perguntaram se estava com fome E eu disse não Nem só de pão vivo o homem Mas de toda palavra de Deus Nem só de pão vivo o homem Mas de toda palavra de Deus Glória, aleluia Macho Rorão, macho Rorão Macho Rorão, na presença de Jeová Macho Rorão, macho Rorão Macho Rorão, na presença de Jeová Macho Rorão, macho Rorão Macho Rorão, na presença de Jeová Macho Rorão, macho Rorão Macho Rorão, na peleja tem que entrar Vai, luta na peleja É pra belejar Do teu lado tem um anjo de fogo pra te ajudar É nessa beleja, nessa guerra você vai ganhar Quem tá do teu lado? O general Ei! Passa o general, passa o general, passa o general Pra quem deslugar Passa o general, passa o general, passa o general Passa o general, passa o general, passa o general Pra quem deslugar Passa o general, passa o general Ei! Tá passando aí, general de guerra Tá passando aí, vale a guerrear Tá passando aí o homem que não perde De uma batalha Passa o general, passa o general, passa o general Aqui nesse lugar Passa o general, passa o general Passa o general, passa o general Aqui nesse lugar, passa o general, passa o general Eita Tem que ser general, passa o generalちょっと Aqui nesse lugar, passa o general, passa o general Pra quem deslugar se deve Eita